Oi minha gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo certo por aí, para que esteja tudo certinho. Mais um vídeo nesse canal de achadinhas, né? Vim aqui dar um novo voltinho, ó, no extra bem fico, que tá cheio de promoções pré-Black Friday, né? E eu vim compartilhar com vocês, espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo de achadinhas que tem por aqui, tá? Vou começar por essa TV, ó, maravilhosa, da Phil Philips, quer dizer, e ela tá R$2.799,58, olha como ela é linda, gente. Belíssima, né? Olha o pezinho, perfeita. E, ó, para quem tá pesquisando aí, ó, televisão, vou deixar tudo aqui certinho para vocês olharem bem, tá? Aí tem outra TV aqui, ó, que também tá bafônica. Todo mundo tá dando uma olhadinha, ó, essa daqui tá por R$2.200,00. Essa também é da Philips, tá? E tem as mesmas funções da outra, ó. Tem essa daqui também de R$2.800,00. Já peço desculpa a vocês pelo som, que está altíssimo. Ainda para chamar a atenção, né? Olha, pra cá tem Black... Eita, pra cá tem Air Frye, confundi Black Friday com a... Tá por R$4.29,99 na promoção, ó, da Cadence. A minha é Cadence, tá, gente? Eu não tenho do que reclamar. A gente tá usando ela mais de ano, né? E não teve problema ainda. Ó, tem forninho também por R$3.49,00. Tem muita coisa, minha gente. Eu tô parecendo um piru doido aqui rodando pra mostrar tudo pra vocês. Ó, tem micro-ondas por R$4.99,00. Olha que lindo esse 21 litros. Tem esse daqui branquinho também, lindo, que tá R$599,99. Aí pra cá já tem os fungões, ó. R$999,99,00 com tampo de vidro. Gente, eu vou mostrar assim por cima, porque tem muita coisa. E eu quero mostrar muita coisa pra vocês, a maioria, tá? Ó, aí tem esse daqui que tá R$849,99,99. Tem assim, ó, também por R$999,99,99. Tem de seis bocas, ó. Olha isso, bem grande, por R$1.549,00. Tem esse outro aqui, da Consul, que tá R$1.300,00, ó. Seis bocas também. Não, cinco bocas esse. Muita promoção. Aí pra cá tem mais micro-ondas, ó. R$699,00. R$699,00. R$32,00. Esse daqui também é R$32,00. Esse daqui é R$21,00. Agora, inox. Esse daqui tá por R$32,00 também. Da Panasonic. Tem esse daqui de R$749,00, que é R$32,00, lindíssimo. Todo espelhado. Tem esses outros forninhos aqui, ó, por R$499,00. Tem esse vermelho aqui também, por R$749,00. Ó, muito massa, né, não, gente? Gente, olha só essa geladeira de duas portas. Bafônica. Riquíssima. Olha isso. Pelo que eu entendi aqui embaixo, que é o refrigerador dela, o congelador. Enfim, é muita chiqueza pra mim, sabe? Eu não tô nem sabendo como é que funcionam aqui as coisas. Mas olha isso. Olha que rica, gente. Ela é da Philp, ó. Belíssima, né, não. Investimento de R$5.300,00. Mas é linda, viu? Pra cá tem ventiladores, ó. R$300,00. R$269,00. R$299,00. R$249,00. Tem ar-condicionado pra cá também, ó. R$3.200,00. Olha isso. R$1.900,00 esse daqui. Pra baixo. R$2.349,00, ó. Esse daqui é o mais carinho que tem. Eu não entendo muito bem de ar-condicionado, tá? Eu mostro pra vocês que caso alguém esteja pesquisando, né, já sabe o código, sabe tudo. O modelo que quer. E tão assim esses valores. Aí tem esse daqui de janela, ó. Que tá R$1.249,00. E tem esse daqui que tá R$1.600,00. E uma coisa que eu tô achando com preço bom são as cafeteiras, viu, gente? Ó só. Esse modelinho aqui tá por R$370,00. Tem essa daqui da Três Corações que tá por R$270,00 também. Tem essa daqui, ó. Que tá por R$179,99. Tá assim, imperdível. Olha isso. É o melhor preço da vida. Eu lembro que amanhã eu comprei essa cafeteira. Um ano e meio atrás, mais ou menos. Por R$250,00. E olha só, gente. Quanto aquela tela. Tá muito barata. E tem as mais basiquinhas, né? Que tão, ó. Com preço incrível também, ó. R$179,00. R$129,00. R$159,00. Olha isso, gente. Tá super bom o preço. E tem essa miúda que tá por R$69,99. Olha que massa. Pra tomar aquele cafezinho belíssimo de cafeteira. Que é indispensável, né? Olha só. Geladeira. R$1.999,00. Da Consul. R$2.099,00. Olha esse modelinho aqui. Deixa eu ver quantos litros. R$340,00, viu? Essa é grande. Aí tem essa brastenta aqui por R$2.300,00, ó. Branquinha. R$2.300,00. Esse modelinho também. Essa daqui é R$375,00. É grande. E olha. Tem muita, gente. Muita, muita promoção mesmo. Olha essa sanduicheira da Britânia. Que tá de R$150,00 por R$100,00, minha gente. Olha isso. E sanduicheira é uma coisa que tá tão cara ultimamente, viu? Que você encontrar uma por R$99,00. É realmente um achado, viu? Aí tem aqui, ó. Maquininha de pipoca. Vê seus valores. R$119,00. Tem panela de arroz, ó. Por R$120,00. Tá muito bom o preço. E olha essa. Por R$99,00, gente. Da Britânia. Ela é assim, ó. Esse códigozinho. Se você estiver interessada. Né? Já anota aí pra mostrar pro vendedor quando vier. Tem essa outra por R$139,00. Tem essas grandes aqui, ó. Tanto essa como essas. Por R$139,00 também. Vou passar bem pertinho pra vocês anotarem direitinho. Os códigos. Ó. Passada, gente. Já tem aqui maior, né? De R$380,00, ó. Essa da Fico. Essa daqui também. Mas em geral tá bom o preço, viu? Vou mostrar pra vocês também, ó. Preço de... De coisitas, né? Que a gente gosta, ó. Secador, ó. Esse mini aqui tá por R$50,00. Tem de R$129,00. Tem de R$169,00 também. Esse lindo aqui da Fico. Aí tem chapinha, ó. Por R$89,00. R$90,00. R$119,00. R$149,00. Tem Babyliss, ó. Por R$139,00. Essas escovas aqui modeladoras. Olha o preço. R$200,00. R$130,00. R$200,00. Da última vez. Um amigão. O que eu mostrei. Máquina de costura, gente. E tá até com preço bom aqui, viu? Essa daqui tá R$1.500,00. Essa daqui tá R$900,00, ó. Essa menorzinha aqui tá por R$400,00. E essa tá por R$1.400,00, ó. Singer. Essa daqui é uma máquina mais caseira, né? É da Elgin, ela. E essas outras duas também são da Elgin. Olha isso, gente. Tá com preço bem bom. Promoção de conjuntos de copo aqui, ó, gente. Seis unidades por R$20,00. Olha o que me dá bonitinho, ó. Bem simplesinho, sabe? Bem básico pra usar no dia a dia. Tacinhas agora pra final de ano, ó. Por R$5,99 a unidade. Pra brindar o ano que tá vindo, né, gente? Ele vim bem próspero e sem surpresas. Sinto esse ano. Olha, tem as panelas aqui, ó, por R$16,99 também. Promoção. Gente, sem isso vai dar pra vocês me ouvirem. Porque esse rapaz tá gritando. Ó, de R$25,00 por R$17,00, tá? Tem essas assadeiras, ó, que tá de R$35,00 por R$27,00. Elas são ótimas, gente. Olha o tamanho. Agora é pra final de ano, ó. E é antiaderente, tá? Aí tem as Marinex, ó, com tampa, né? As lasanheiras, na verdade. De todas as cores e todos os modelos também. Tem oval, tem quadradinha, tem retangular. E tá por R$35,00 já com a tampa. E aí você escolhe, né, qual você quer. Qual se adequa melhor você e a sua família. Ou a quadrada, ou a oval. Tem a retangular também, ó. Muito massa. Tem esses potinhos aqui também, ó, por R$9,99, minha gente. De vidro, que é massa pra fazer patê. Alguma coisa que deixa o cheiro, né? Porque em coisa de plástico pega muito o cheiro. Então é bom usar coisas de vidro. Tem essa panela aqui de pressão, ó. Belíssima. Que tá de R$170,00 por R$120,00. Muito bonita. E tem cinza e tem vermelha. Tem esse conjunto aqui de pratos, ó. Com 12 peças, tá? Por R$72,00. Da Dora Alex. Bem basiquinha, sabe? Pro dia a dia. Ele é assim, ó. Eu achei ele lindo. Peraí, deixa eu pegar um. Olha que lindo, gente. Muito bonito, né? Tem esse conjunto aqui de panelas, ó. Da Tramontina. Quatro peças por R$170,00. E tem esse outro aqui, ó. Que tá por R$350,00 em promoção. Era R$420,00. E é maior. Cinco peças. Amei. O que vocês acharam? Vocês acham que vale mais a pena pagar aquele de R$170,00? Ou pegar esse de R$350,00 aqui e vem mais panelas? Olha, gente. Os chocotones estão R$22,00. Mas o que tem a gota Max, né? E os trufados ali, ó. Trufados assim, né? Entre aspas. Que vem recheado, gente. E tem vários sabores, ó. Chocolate branco, mousse. E tem o normal, ó. Que tá por fim de R$99,00. Tanto o chocotone quanto o panetone mesmo, né? Amiga, me diz aí. Tu é o time chocotone ou é o time panetone? Eu sou o time chocotone, viu? Nem esconda de mim panetone que não me enche a vista, não. Mas chocotone enche. Olha só, gente. Esse mope giratório aqui tá por R$89,99, ó. E ele vem com... Como é? Eu acho que ele vem com duas... Dois cabos, ó. Será, minha gente? Olha isso. Um flexível e o outro não. Pelo que eu entendi, foi isso. Mas, ó. Tá em promoção esse refil aqui, ó. De cheirinho pra banheiro. Que tá de R$7,00 por R$5,69, ó. Da qual ele tá... Aqui, ó. O kitzinho, né? Com a bombinha mais o cheirinho. Tá por R$14,25 em promoção. Porque era R$17,29. Como eu já tenho a bombinha, eu vou levar só o refil. E do Glade, ó. Tá por R$8,09. O refil. E tem muita coisa aqui pra cabelo em promoção, ó, gente. Tem sala online. Tem staff. Tem esse da Fina, ó. Tem Pera Mat. Tudo marca boa, viu? Com preço bom também. As hidratações. Os shampoos. Tem promoção aqui no setor de peças infantis também, gente. Olha só. Leve R$4,00 e pague R$3,00. E tem pra menino e tem pra menina, né? Várias coisinhas, ó. Casaco, camisetinha, calça, vestido. Olha só. Que coisa fofa. Olha esses vestidinhos. Você leva quatro peças e paga três. E pra cá tem de menino, ó. Tem de bebezinho também, ó. Os bóris. Ai, que maravilhoso. Olha esse que lindo, ó. Um mais lindo que o outro. Adorei. Olha esse kitzinho aqui da 3C mesmo, gente. Tem o shampoo condicionador, ó. Detox capilar por R$22,99. Tem também esse kit aqui, ó. Com seis unidades de Protex por R$12,90. Tem até umas coisinhas em promoção, assim, de coisa de higiene, sabe? Ó, pasta de dente por R$2,50. Esses espremedores, ó, gente. Tá com preço muito bom. Tá de R$60,00 esse da Mundial. Tem esse daqui de R$80,00, ó. Esse daqui é da Britânia. Olha isso. E ele é lindo. Passada. Tem também, ó, a batedeira. Aquelas batedeiras sem ser a planetária, né? Ó, tem esse daqui, ó. Que tá por R$150,00, que é um espremedor de fruta, né? Da Mundial. E tem a batedeira, ó. Que tá por R$89,99 da Mundial também. Sem ser a planetária. Ela tá de R$140,00 por R$90,00. Tá muito bom o preço. 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 Obrigado.